E tipo, a parada de você tratar uma pessoa bem, entendeu? Foi isso, tá ligado? E outra coisa, quando a gente sai dessa caixa, vai pra outro país, outra coisa assim, outro estado, sai da tua caixa. Até porque tu conhece, imagino, eu conheço outra cultura, aí tu vai tendo outra visão, né? Tem essa oportunidade de ver a coisa de uma forma diferente. Acho que você cria mais respeito pelas pessoas e respeitar mais o espaço do outro, né? Porra, e aqui era tipo, os lutadores eram tudo cara de pau no cu, né, velho? Todo marretão, não sei o que. Brasileiro, né? Corre de brasileiro. Aquela cultura de bad boy, né? Sim, tinha, porra, pra caralho. E eu, tipo, o tailandês chegava assim, abraçava o cara, beijava, ficava tirando uma onda, não sei o que. Todo mundo ia ali, os outros brasileiros que estavam lá também, porra, tinha muito mais experiência do que eu. É porque pra eles eram o futebol deles lá, né, Vi? Tipo, muito cara que eu conheci, tinha muito mais experiência do que eu, tipo assim, nunca ninguém chegou assim pra, porra, tipo assim, mostrar que era mais que eu, tá ligado? Não precisava, todo mundo, tipo, era como se todo mundo tivesse no mesmo barco, velho. Acho que tu reforçou isso, Red, porque a humildade tu tem desde de novo, tu é esse parceiraço do caráter. Tem, tem. Aquele Boa Praça, né, melhoria. Eu chego a falar muito, a galera que me pergunta sobre a academia lá, que o resto que eu treino lá, né, também. Aí a galera fala, mas como é lá, eu disse, cara, a recepção, só a recepção lá da galera já te motiva a estar lá e chamar a galera pra treinar, né, independente que seja musculação, cross, arte marcial, né, corrida agora que tem também, né. Eu tava comentando com o Juscelino isso antes de começar, né, sobre quando eu conheci o Regis e tal, esse lance do lifestyle dele, né, e que lá na academia a gente nota que é uma galera, bicho, é uma família mesmo ali. O cara não tá lá porque a academia tal, que é renomada, não, ele tá lá pelo Regis, ele tá lá pelo Bruno, ele tá lá pela galera que tá lá, que é a união gigante, bicho. E quando tu volta, tu já volta com uma parada assim, de mais treinador assim, pra treinar? Não, na verdade não, tipo assim, não era um plano eu ter uma academia, tá ligado? Não era um plano. Tipo, esse meu primeiro aluno que já trocava ideia, pô, quando tu voltar, véi, tu vai ter uma academia e tal, e eu ficava confirmando, mas o que eu queria mesmo era... Lutar. Lutar. Eu queria aluno lá, véi, se liga? E aí qual foi o start? E aí eu tive minha filha, né, entendeu? Aluno, mano. Mas foi antes de tu ir, né? Não, eu tinha quatro meses aluno quando eu fui. Foi mesmo, bicho, não sabia disso. Só que eu acreditava em uma parada, entendeu? E todo mundo não via o que eu acreditava, entendeu? A galera falava, tipo assim, muita gente deve... Vai deixar ela novinha assim, é, tá ligado. Entendeu? E eu, meu irmão, foda-se, eu sei o que é que eu vou ser, entendeu? Eu pensava que eu ia lutar, que eu ia conseguir as coisas e... E até pra dar um futuro melhor pra ela, né? Sim, lógico. E, tipo, quando eu voltei, aconteceu altas paradas. Tipo assim, eu prometi que ia passar o primeiro ano dela, né, aqui. Entendeu? E aí quando eu cheguei, ainda apareceu uma luta pra mim ir voltar na China. O cara falou, ó, se quiser, tá, não sei o que, você vai vir. Mas, tipo assim, a luta era em novembro, o aniversário dela é dia 5, e a luta ia ser dia 9, só que ia estar uma semana antes. Ia ganhar mais um dinheiro, só que eu... Porra, ah, então não tinha sentido eu ter voltado. Eu prometi, eu vou ficar, vou tirar a ponta. E aí já foi acontecendo, eu dava aula em uma academia também. E quando eu cheguei, meus dois alunos que me ajudaram, falaram que queriam treinar particular comigo. Porque eles moravam, um lá no Luciano Cavalcante, outro no Edson Queiroz. Aí, meu irmão, não tem como não, vai. E eu dava aula já, em academia, se liga? E aí os caras falaram assim, não, pô, lá na tua casa é grande, lá tem como não sei o que, ah, o macho não tem não. E quando eu voltei, eu pedi pro meu pai fazer uma trave, entendeu? Arrumei uns ferros e tal, pedi pro meu pai fazer uma trave, porque eu ia pendurar os sacos pra começar a treinar. Lá na casa dos teus pais mesmo, né? Sim, quando eu precisasse bater um saco, dar uma corrida e vir bater um joelho, eu ia continuar fazendo, entendeu? E aí eu tinha essa trave já, tinha mandado fazer dois sacos de pancada e eu dava aula em academia. E aí, essa academia, velho, já tinha mudado a administração, tá ligado? Tinha mudado a administração e eles falam assim, não, macho, dá, macho, vamos lá ver. Essa lá? Sim, lá na minha casa, onde eu moro, não, onde eu moro, onde eu moro. E eu dava aula em outra academia, se liga? E aí eu, macho, bora, macho, quanto tempo... Já era na tua casa aí no Montenegro que tu tá agora ou lá na tua mãe ali? Não, no Montenegro, no Montenegro. Ah, já era no Montenegro. E aí, o cara falou assim, macho, tu acha que quantas peças de tatama me dá pra botar aqui pra gente ficar em cima, pra tu dar aula pra gente? Ao medir lá, né, eram três pessoas, tinha dois sacos, ficava eu ali puxando uma manopla e tinha dois sacos. O cara falou assim, macho, umas 20 peças. Aí ele falou assim, macho, depois bora fazer assim, eu compro e tu paga com aula. Cuida. Isso é mesmo. É, macho, então demorou. Beleza. Não vai dizer, é. Aí, beleza, comprei 20 peças, né, velho? Aí, continuei dando aula. Meu irmão, logo em seguida que eu comprei as peças que eu dei o primeiro, a primeiro mês pra eles, tá ligado? É, no dia 14 de novembro de 2015, eu dei o primeiro treino pra ele, pro Marcos Gomes, Marquinhos. Aí, logo em seguida, velho, a minha academia que eu dava, fechou. Aí, meu irmão, não vou dar mais aula, não. Vou fazer alguma parada, tô afim de voltar logo, vou sair fora de novo. Vou me agilizar, se não der certo, né, não sei o que é que eu vou fazer, não. Mas eu não quero mais ficar dando aula nas academias, não, tá ligado? Vou sair fora, quero lutar, quero que eu me só saia pra eu me sair fora. E aí, meu irmão, a academia fechou. Aí, um aluno na minha chegou pra mim, a Carol falou assim, Ei, falou assim, ei, bicho feio, por que que tu não dá aula pra gente lá na tua casa? Ela acertou, viu? Por quê? Por que que tu não dá aula pra gente lá na tua casa também? Eu falo, tu é doida, não, dá não, tu é doida, só tem um 20 de pé, não, não tem nada, vai, não, dá, não sei o que, dá. Não, tu é doida, não. E a galera, meu irmão, onde é que a gente vai treinar agora, pá, não sei o que. Caralho, meu irmão. Olha a oportunidade batendo na porta, né, velho? Aí o dia assim, o chamado, né, meu irmão? Mancha, aconteceu isso, isso e isso. Beleza? Foi mesmo? Foi, mancha, a galera quer treinar comigo, não sei como é que eu vou fazer não, velho. Quantas peças dá? Mancha, pá, pá, pá. Mais 40. Só as peças. Mais 40. Mais 40. Demorou, bora, bora ver como é que faz. É mesmo, mancha, não, bora. O cara sempre acreditou em mim, tá ligado? O cara sempre acreditou em mim. Era o teu aluno, né? Sim. E aí, beleza. Bora. Macho, só tinha, só o chão mesmo, comprei o resto das peças, acordava umas 4 e 10 da manhã, 4 horas, pedindo pra não chover, olhava assim pro céu. Bora acordar, bora acordar. Era a Carolinha Assunção, né? É, isso. Ela acabou de rir aqui no chat. Aí eu, meu irmão, acordava assim, olhando pro céu, pedindo pra não chover, pra ter aula, montava as peças, minha mãe acordava assim, velho, que ele me ajudava também. Sai daqui, rapaz. Eu não queria aquela porra. Ia dar o gás, velho. E ela querendo sempre me ajudar, velho, minha mãe. E aí, montava as peças ali, passava o pano, ia tomar um banho, comia e já voltava pra dar aula, pra abrir o portão lá pra galera. Seis horas era a primeira turma e tinha uma galera. O Renatinho disse que tu não tomava banho, não. Tomava. Tomava ou não tomava, Renatinho? Nesse tempo eu tomava, né? Não, tem dias que é foda. Dava tempo, né, meu irmão? Aí tu, foi a parada, já era esse prédio dessa academia agora? Já era nesse prédio? Não, na casa dele. Na minha casa. Aí eu já tinha um símbolo, tá ligado? Que eu fiz com o cara, porque tipo, a minha intenção, meu símbolo foi sempre uma caveira, tá ligado? Que não é um negócio de punk rock, não tem nada a ver com isso não, é a igualdade mesmo. Não, era só a caveira. Era a caveira com o mongol aqui, que é uma parada que a galera na verdade usa pra entrar na luta. Então, era uma caveira com o mongol, amarelo com verde, meu nome e Muay Thai. E aí eu já tinha mesmo, quero dar uma mudada, velho, tava criando já na minha cabeça que eu ia voltar a lutar lá, ia levar um chapéuzão do cangaceiro, ia quebrar os caras, entendeu? E quando eu ganhasse, eu ia botar o chapéu, eu pensava isso já na minha cabeça, era isso, entendeu? Então, porra, eu vou entrar e vou fazer algum enxame com chapéu, tá ligado? Vou mudar o meu símbolo. Que era uma parada que eu vou levar lá pra fora que vai representar aqui, velho, o Nordeste, entendeu? E não vai deixar de ser a caveira. Troquei a ideia com o cara, assim, 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 pá. E eu já tinha esse desenho. Quando, quando... Aí logo em seguida apareceu a parada da academia na minha casa, eu falei, caralho, vou criar um nome, velho. Entendeu? Já fui viajando, meu irmão, é isso aí, Muay Thai House. Muay Thai House. Primeiro nome, nem escolhi muito, se liga, Muay Thai House. Na casa, né? Já falei com... É, era Muay Thai na casa, né? E eu peguei, falei com o cara, mancha, assim, assim. O Ricardo, RD Comunicações, cara, me ajudou também desde quando eu trabalhava na Faita. Ele, velho, cara, sempre me ajudou, assim, nem me conhecia direito, tá ligado? É, e aí, eu falei pra ele, tem como a gente encaixar esse nome aí em algum lugar do boné? Do chapéu, da caveira? Ele, na hora, vamos aqui, eu vou ver. O cara sempre fez melhor do que eu esperava, tá ligado? Falei sinistro. Colocou lá, Muay Thai House. Massa, é isso. Já comecei a fazer camisa, já fazia, já. Comecei a fazer camisa, pá, comecei... Aí a galera começou a ir, velho. Começou a ir, uns chamando os outros, tá ligado? Tinha horário de seis e sete. E aí, comecei a... E aí a galera começando a chegar. E eu, caralho, meu irmão. Uma galera dentro da minha casa. Cada vez mais, chegando mais galera. Sim. 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 Obrigado.